Exercício de escuta Nível A1 Escute o áudio pela primeira vez sem ler a transcrição. Depois, tente responder as perguntas do vídeo. Escute o áudio mais uma vez enquanto lê a transcrição e confira as suas respostas. A reunião Bom dia, Renato! Nós temos um problema no escritório. Precisamos vender 500 novos produtos durante o mês de julho. Vamos agendar uma reunião. Os melhores dias da semana são segunda e sexta-feira. Eu quero fazer a reunião de manhã. Estou livre todos os dias, das 10h30 ao meio-dia. Vai ser uma reunião rápida. Todos devem estar presentes. São 10 pessoas no total. Depois da reunião, podemos almoçar em um restaurante. O que vocês querem comer? Responda as seguintes perguntas. 1. Quantos produtos eles precisam vender em julho? 2. Quais são os melhores dias da semana para uma reunião? 3. Em qual parte do dia a reunião vai acontecer? 4. Quantas pessoas devem estar na reunião? 5. O que eles vão fazer depois da reunião? A reunião Bom dia, Renato! Nós temos um problema no escritório. Precisamos vender 500 novos produtos durante o mês de julho. Vamos agendar uma reunião. Os melhores dias da semana são segunda e sexta-feira. Eu quero fazer a reunião de manhã. Estou livre todos os dias, das 10h30 ao meio-dia. Vai ser uma reunião rápida. Todos devem estar presentes. São 10 pessoas no total. Depois da reunião, podemos almoçar em um restaurante. O que vocês querem comer? Confira as respostas na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no like. E não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. E aí E aí E aí